Música Oi, minha matinha, opa, o que que é? Fala, Edinha! Fala, pessoal, aqui é o Lucas, e como vocês podem ver? Como vocês podem ver? Dona Marmota já chegou quebrando a decoração do mapa, hein? Já chegou quebrando tudo. Estou aqui, escondida, está do matinho aqui. Gente, estamos aqui para um novo desafio de Lucky Block, e esse desafio de Lucky Block é temático. Temático de quê, Momo? É, com a temática da nossa mega série que está tendo aqui, galera, de especial de férias, Lego Harry Potter, mais especificamente, Ronidinha Weasley Potter. E olha quem temos aqui, a Thalilica, participando do mundo bruxo. É a quem? É a quem? É a Lili Queen! A Lili Queen! A Lili Queen é de chapeuzinho de bruxo. Nossa, gente, olha essa Lilica feita com chapeuzinho de bruxa. É a melhor Lilica. Lilica arrasa. Todas as Lilicas são as melhores Lilicas, mas Lilica arrasa, cara. Lilica arrasa de qualquer jeito. Lilica, amor. O amor de Harry Lucas Potter e o de Ronidinho Weasley, maravilhosa. E, gente, vamos ler aqui, vamos ler aqui, vamos ver quem foi o maravilhosinho que criou uma matinha linda, que criou esse mapa maravilhosinho. É, mapa criado pelo Rico Craft, que é o Rian. Rian, você é um cara, hein? E uma pequena ajuda do Guto Craft. Valeu também, Guto H. Valeu! Mamotas lindos. Substitua as esponjas. Ok. Keep Inventory. Já está colocado. Dado o PowerPoint dos Jossos do Nether. Muito bom saber. Espero que gostem. Já amei, já gostei, já sofro. A gente sempre gosta, é como a gente sempre fala. Brigadão. Então, galera, hoje aqui vai ser um mapa na visão da Dinha, né? Ronidinho Weasley está gravando aí pra nós. E eu quero ver, galera, todo mundo deixando nos comentários hashtag Team Luke ou hashtag Team Dinha. Também vale colocar hashtag Ronidinho Weasley. Eu gosto de ter um matinho do mal aqui. Por quê? Eu passo nele, fica escura a visão. Que estranho, o matinho do mal. É, vem cá ver o matinho do mal. Ele está brigando com você, mãe, porque você... Não, ele só quebrou um amigo dele. Porque você quebrou um amigo dele. Esse matinho aqui, ó. Esse matinho aqui, ó. Passa aí, não fez nada. Não, mas... Ah, mas aqui, nesse bloco aqui faz. Ele fica escura a visão, é verdade. Ah, mas você ficou escura, você viu? Você ficou... Não. Olha ele aqui, ó. Você ficou também. É escura. Nossa, olha. Começou as bruxarias já. Começou as bruxarias de Ronidinho e eles já fazendo as suas marmotares. Olha, minha roupa é preta. Sério? Deixa eu ver. Ah, não, não. Aqui, a minha bonequinha tem roupa preta. Deixa eu ver, eu ainda não vejo aqui. Ó, opa, opa. Gostei. Opa, vai ter PVP nisso aqui. Ih, meu Deus. Já vi que vai rolar uns PVP. Ih, meu Deus. Olha, tem muita coisa boa aqui, ó. Tinha capacete? Não tinha capacete no seu também. Não, não tem capacete no meu também. Temos o Leviossá. O nome da Maria é muito bom. Que é o Refusão 2 e Afiação 5. Temos o Boladinho, que tem Impacto 2, Afinidade 1 e Força 3. Ou seja... Ah, não. Tem infinidade. Tem infinidade, tem infinidade. Tem sim. Temos aqui Maçã Dourada e Picareta. Gente, muito obrigado quem dá a Picareta pra gente. É verdade. Sério, vocês não têm ideia de quanto isso aqui é bom. Porque é muito ruim quebrar na mão, demora muito. Enfim, temos aqui um negocinho para ler. O Tindinha. Vamos ler. Oi, Lucas e Tinha. Oi. Espero que gostem do mapa e que tudo dê certo também. Tindinha, Tim, Ron, Jim, Weasley, observação. Tinha, pode roubar do Lucas. O meu teste é que Tim, Lucas, observação. Só que não. Só que não. Você não pode roubar de mim, meu amor. Aqui, que ria a Tindinha. Eu gosto também. Oi, meu amor, cadê você? Eu já ia te dar umas flechadas ali, mas você já saiu pro outro lado aqui. Já saí. Vamos lá, sua maledicente. Então, mamãe, você tem que contar 3, 2, 1, valendo. O mapa tá valendo aqui. Ah, tá, desculpa. 3, 2, 1, valendo. Me lembrando, galera, se vocês gostarem, já deixa aquele lá que marmota sensacional. Ele quer baixar, não, mamãe. Nossa, essa passou Tindinha do perto. Mas nem preciso, você viu, né, gente? Nossa, eu bati a cabeçona. É bem feito também, quem bateu essa jaque gigantesca. Nossa, eu bati a cabeçona bonita, mãe. Nossa, o meu espalho tá lá longe. Meu objetivo hoje vai ser derrotar a Ronitinha Weasley. Não, ninguém vai derrotar a Ronitinha Weasley. Para aqui no mundo que Harry Potter é muito mais legal. Não é? Não! Não! Ei, onde que passou? Passou muito perto? Não sei, nem vi. Passou perto de nada. Sai! Ai, passei aqui. Peraí. Qual é o melhor? Ronitinha Weasley ou Lucas Potter? É o Harry Lucas Potter, todo mundo sabe disso. Não! Acertei! Eu vou na quê? Ganhei! Acertei! Eu não vou falar quem é também. Não, para, 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 para. É isso aqui, ó, isso aqui. É que a tijola tá diferente, então esse aqui, gente, é o tijolo do Nether, tá? Então era do Spalpoint. É, é, tijolo diferente é o do Nether, que a gente tá na tijola. Qual é o melhor? É o Harry Lucas Potter. Por que que me matou? Porque o melhor é o Ronitinha Weasley. Ele é o... Ela, ele. Ela. Não sei. Sabe que não é. Eu sei. Aê, ganhei, viu, mamãe? Aceita. Aceita que dá em menos. Ui! Agora chegou a hora que quem vai ganhar é quem tem... Ai, gatinho! O gatinho caiu lá embaixo, tá ali os gatinhos. Ó. Oi. Eu achei que você ia tirar uma flecha em mim e eu caí de pamonha aqui do... Mas eu quei de dar! Eu nem fiz nada, mamãe. O que tá acontecendo com você? Eu tô chateado que eu tenho que ficar escolhendo o Ronitinha Weasley ali. Você tá chateadinho, mamãe? Eu tô chateado com isso, daí... Hashtag Lucas está chateadinho. Não, é. Hashtag Lucas chateado. Estou chateadinho com isso. Hashtag Lucas chateado. E eu tô aqui, tô tentando morrer. Ah, perfeito. A gente devia fazer uma regra aqui, sabe? Vamos tentar nossas coisas aqui e a gente pode dar barra aqui. O que você acha? Ah... Não. Não. Isso aqui atrasa muito, né? Isso aqui pode dar... Exatamente. Isso que faz a diferença entre a vitória e a derrota. Então, não dá, gente. Não dá. Ai, gatinho! Gatinho, gatinho! Não queria dizer nada, não. Mas eu peguei uma certa quantidade de maçãs douradas aqui. Ah, não! Creeper! Creeper do mal, não! Ai, I don't care. É muita... Olha como eu sou bolada, gente. Vou jogar uma trilha do Nether aqui pra ver a minha sorte, ó. Vai dar sorte, vai dar sorte. Não vai escudir. Aí, viu? Batata! Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Tô sentindo que hoje... É, hoje não é meu dia. Tô sentindo isso. Eu tô sentindo que hoje é o meu dia. Ai, socorro. Olha, são coisas boas. Ah, não! Não, porque eu falei! Porque eu falei! Porque eu falei! Não! Tô pegando fogo! Vou morrer! Não, eu morri! Peraí! Ah, eu morri de fogo. Mas o que é isso que cusponou na minha cabeça? Eu quase morri. Tinha um look. Vamos aproveitar este momento, rapaz. Vamos aproveitar que este é um momento glorioso. Ué, já? O seu nariz. Tá chovendo, mamô. Tira as chuvas. Ah, é batatas. Deixa eu tirar aqui, mamô. Eu vou esperar você tirar a chuva. Estou tirando. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lucas, Lucas, Lucas. Está indo gloriosamente. Spawnou um poço aqui pra mim e ele também veio a batatas, mamô. Então eu acho que nós dois estamos no nosso dia. Opa, 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 opa. Eu só queria saber onde que essa flecha tá passando, que eu não estou acertando você. Tá um pouquinho mais alto. Aqui. Um pouquinho mais alto. Aí, agora sim. Agora sim. O que é isso aqui? Mas, meu Deus, mamô, por que a flecha não acerta você? Não sei. Ah! Não! 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 Amor, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Eita! Não sei que você ia errar! Não! Droga, eu fui querer me amostrar, me ferrei. Não tem mais sobre vocês. Nunca tem que amostrar, gente. É a dica que eu dou. Dica pra vida. Não se amostra. Falta, falta, falta. Falta pro Luke Block, Lucas. Falta pro... Meu Deus, fica aparecendo esse poço toda hora aqui. Vai, vai, vai. Vamos lá. Quero azar agora. Azar, azar, azar! Explodiu, né? Ah, explodi muito no explodir. Ah, de novo, meu? O senhor é que inimigo veio pra mim hoje, mamadinha. É, eu acho que a gente podia ter sorte, não é mesmo, rapaziada? Meu Deus, meu Deus! Tirei muito TNT, muito... Nossa Senhora. Meu Deus do céu. E agora? Que hora eu me liberar daquela ano? Olha a chance da pessoa tirar TNT duas vezes seguidas. Oi? A chance da pessoa tirar TNT duas vezes seguidas. Ai, mamãe, essa... Cadê o cara? Ele morreu? Você matou ele? Não, ele tá voando lá atrás. Ele foi, tipo, bem lá pra trás. Fica lá, ninguém quer ele. Ninguém se gosta. Beleza, beleza. Não morri, não morri, não morri. Mamãe! Oi! Ai, mamãe! Ai, droga. Tá chegando. Eu não posso parar de cair coisa pra mim? Pera aí, você pode ser burra também, né, Amanda? Lucas, não. Ai, eu caí, eu caí na nossa, que eu fiz besteira. Muito azar, cara. Eu tiro muito azar. Esse é o problema. Não! Eu sou muito azar. Boa, boa. Vi aí que você tirou azar também. Vi que você tirou azar também. Eu nem sei pra que lado que eu vou, Beto. Tô perdida. Ai, eu caí, droga! Pera. Vamos, Amanda. It's your time to shine. Não, it's your time to shine nada, Ronidinha Weasley. Ai, ferrou. Isso aqui é do mouse. Isso aqui é do mouse. Ai, socorro. Meu Deus, passou muito perto dessa flecha. Meu Deus, você já tá aí, mamãe? Eu tô aqui. E agora? O que é isso aqui? Jesus Cristinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ih, vai explodir, mamãe. Ih, morreu. Ih, vai cair todas as suas coisinhas ali. Nossa, isso foi um tanto quanto triste, gente. Não foi? O que aconteceu? Ai, morri de novo sozinho. Cadê minhas TNT ali? As suas TNT, mamãe, explodiram. Mas cadê? Mas como que eu vou passar? Ah, mamãe, sabe como é que é, né? Bom, Tia, que eu vou ficar muito vulnerável. Não, 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 mamãe, sem maledicências, hein? Não, eu vou ser legal, vai. Não precisa ser legal. É, eu acho que tá bom. Meu Deus, mamãe. O que é essa flecha passando aí que eu tô vendo? Essas flechas passando, dona Amanda. Cheguei, cheguei também. Cheguei também, cheguei também. Droga. Você não tem a maledicência de Lucas. Morri ridiculamente. Agora eu tenho que escolher um dos três, né? Eu tenho que escolher um dos três. Pera, it's my time, it's my time. Eu vou escolher, vai esse daqui. Qual que você escolheu? Droga. Mano, tem três opções. Por que eu escolho justa a opção errada? Por que justa a opção errada, dona Amanda? Por quê? Porque você é malvado, você merece. Não mereço nada, eu sou bonzinho. Ai! A filha da mãe já pega a opção certa. Que ódio que eu tenho que... Não, pera, quando eu tô aqui, eu aliviou o céu. Ai, eu tô com minhas coisas aqui, eu sou burra. O que você faz? Pera aí. Bom, mas já sei que esse aqui é... Ah, peguei, peguei. Cegueira. Passa a ser um minuto de cegueira. Meu Deus do céu, eu não consigo enxergar nada. Eu tô jogando a cegas. Eu cheguei? Hogwarts. Eu sei que eu tô em Hogwarts, mas não sei onde. Eu também tô em Hogwarts. É, eu tô com cegueira. Você tá cego? Ah, cadê os seus problemas? E agora? Eu cheguei em Hogwarts, primeiro. Hogwarts? Cadê? Cadê? Eu tô em Hogwarts. Quem você tá no trono ganhou? Não, não é que você tá no trono. Tem um lugar, eu acho, pra gente clicar. Não tem em Hogwarts? Não tem, não sei. Eu tô cego. Achei a pista. Achei a pista! Não! Pera! É difícil! Não! Cadê? Harry Lucas Potter! Não, mas onde que era? Não, tá errado. Eu cheguei primeiro. Potter! Harry Lucas... É aqui, bem no meio, mamacinha. Ah, mas eu passei e não vi. Ah, tá errado. Cada um com o seu. Ema, Ema. Não, vou te matar. Mas foi... Mas era aqui? Eu passei pra ficar lá dentro. Ah, mas gente, eu passei aqui primeiro. Não passa, velho. Eu não consigo enxergar nada. Mas eu ganhei, porque eu cheguei primeiro. Sai, sai. Não, mas... Então, meu amor, pra não ficar desvalendo com você. Como você é atrapalhado e chegou primeiro, que todo mundo sabe que chegou primeiro, vai levar quem for o vencedor do PVP. Beleza? Tá, pera aí. PVP de bruxos aqui agora em Hogwarts, galera. E o... Coloca o Levi... Ó, pra não ficar injusto, porque da última vez eu tinha coisas muito boladas. Você tem coisa bolada aí? Tem o quê? Coisa bolada? Não, não tem nada bolada. Não peguei também nada bolada. Não, eu peguei a maçã dourada aqui. É, eu peguei a maçã dourada também. Então, maçã dourada vale. Tá bom, então. Então, a gente vai usar o Leviossa e vale o arquinho também, porque o arco faz parte. A gente ganhou o que nós três temos. E é isso que vale. E, galera, vai vencer quem levar aqui a vitória bruxa. Tá bom. Rony Dinho Weasley, a senhora está preparada para levar umas porradas na cabeça? Tô preparada. Que comece e que vença o melhor. Lógico, o Harry e o Lucas Potter. Você vai ficar brincando de patinha aí? Eu tô. Ah! Ah! Não! Cascudo! Cascudo! Que alma do guerreiro! Não, pera aí, pera aí, que eu não esqueci de comer maçã dourada! Pera! Vai, Amanda, vamos, 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 que você consegue. Boa, 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 boa. Não, nossa, fica errado. O que você tá atacando aí? Eu fui atacar, eu tô atacando as coisas erradas. Ah! 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 Cadê? Ah! Cadê? Sabe que horroroso? Aqui! Cascudo não manda, não! Não! Ah! Não! Ah! Cascudo! Ah! 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 Eu conto com a sua força, eu conto com a sua força. Eu também conto com você. Vem aqui. Vai, fecha ele, fecha ele, fecha ele. Vai, tá aquele fora, tá aquele fora. Ah! Não! Não! Escapa! Escapa! Escapa nada! Ah! Comeu! 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 Foge, foge! Foge, foge! Nossa, eu tô com pouca vida. Ah! Ah! Mamô! Não foi dessa vez, mamô! Não foi dessa vez! Ah! Agora tem fogos! Ah, por quê? Ah! Tinha! 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 Ah! Tô fazendo esse fogo bonito lá. Vem cá, mamô! Cadê você? Dá CP! Já vou! Ah! A pessoa não sabe nem usar o teleporte no Minecraft. Mas, nossa, isso aqui foi vergonhoso, hein, senhor Lucas Marmota? Mas, Marmota, tudo bem aí? Não tá nada bem aqui, senhor Lucas Marmota. Dá TP, então. Pera aí, dá TP. Você não... Ah, eu acho que eu disse o verdadeiro vencedor. Tinha. Luke. Pronto. Oi. Vem aqui. O quê? Eu quero ver uma coisa. Pula aí nos fogos de artifício. Pula. Aê! É o Creeper! Aê! Creeper! E, galera? Não, vamos só dar uma antes de terminar aqui o vídeo, mamô. Vamos dar uma exploradinha aqui pela Hogwarts feita. Pela Hogwarts. Pela nossa querida inscrita. Marmotinha linda, maravilhosa. E aqui nós temos o Salão Comunal. Glorioso, né? Glorioso. Glorioso, glorioso. Mas, galera, é aquilo de sempre. Se vocês gostaram, deixa aquele like, Marmota, maravilhoso aí embaixo que a gente fica realmente muito feliz. Um grande abraço pra todos vocês, galera. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de mandar mais mapas pra gente. É só mandar no Twitter ou no Facebook que a gente vê. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Agora eu sou o novo Dumbledore aqui, ó. Ah, vai ser das portas? Harry Lucas Porta. Harry Lucas Porta. Harry Lucas Potter manda em Hogwarts. É um card, é uma porta mesmo. Harry Lucas Potter manda em Hogwarts. Não vai dar nada.